Estamos aí para mais um dia de rotinas de estudo E nós vamos agora para o bonitão do Lá Menor Deixa eu ver como é que eu estou na tela Estou cobrando demais essa porra aqui Então vamos colher aqui um bocadinho É isso aí Oitentão, oitentão Não sei se eu já falei com vocês Esse 12 por 8 está só como referência Na verdade são 1 Meu Deus, agora eu põe no coco São 4 3 por 8 seguidos É mais fácil escrever 12 por 8 do que 4 3 por 8 Até porque fica mais organizado né Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 E aí